Fala galera, beleza? Eu sou o Secumelo e no MR News de hoje eu vou trazer apenas detalhes rápidos e logo em seguida o vídeo oficial da nova Yamaha MT-09 2017. Ela passou por atualizações e ficou a cara da sua irmã maior, a MT-10. Logo na abertura do Salão da Colônia, na Alemanha, a Yamaha apresentou de início a nova MT-09. O modelo manteve a mesma base da versão anterior, mas teve seu visual totalmente renovado e inspirado na MT-10. A MT-09 deixou de lado o farol simples e agora passa a ter um farol bipartido ao melhor estilo futurista como na MT-10. E também conta com um novo par de carenagem e meio que umas abas adicionadas ao radiador. Outras grandes novidades na versão 2017 é a embreagem anti-deslizante, que evita o travamento na roda na redução de marchas e o kick shifter, que permite trocar a marcha sem usar a embreagem. Sem mais enrolação, assista o vídeo oficial da nova MT-09 2017, que tem um motor tricilíndrico e gera até 115 cavalos de potência máxima. a a a e a a O que é que é o mundo de uma morte? O que é que é o mundo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.